Essa é uma cápsula e nós vamos falar da volta do imposto sindical, que já tem coisas positivas. Olha só, os sindicalistas. Lula levou os sindicalistas para Nova York, vocês não sabiam dessa? Aqui, o Lula levou os líderes sindicais para o encontro com o Biden em Nova York. É lógico que ele ia fazer. É para isso que o pessoal voltou com o imposto sindical. Eu já expliquei para vocês qual é o problema que eles estavam vendo nessa história toda. Justamente que o Lula não tem apoio. Ninguém apoia o Lula. Ninguém sabe até hoje como é que esse jabuti foi parar no alto da árvore. Aí agora, depois de várias viagens do Lula para vários países, sendo que não tinha ninguém a favor dele em viagem nenhuma, agora que voltou o imposto sindical, já tem a turminha lá fazendo a festinha. Olha a mortadela, minha amiga. É uma maravilha. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba ancapsubot. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia. Vocês sabem, eu estou sem o meu sistema aqui. Eu ainda não consigo acreditar as pessoas. Mas eu agradeço a todo mundo e agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. E, cara, é impressionante como é que isso daqui é o arquétipo de manifestação mortadela do PT. Para quem nunca foi numa manifestação dessa, eu já fui para documentar e coisa e tal. É rapidinho. Cara, isso daqui dá 15 minutos. Porque tu repara como é que o pessoal está animado, pulando e coisa e tal. Cara, ninguém consegue ficar três horas animado pulando num negócio desse lá em Nova York. Até porque está quente pra caralho lá. Eu estava lá agora há pouco quente pra caramba lá. Ninguém consegue ficar isso. Mas sabe como é que eles fazem? A manifestação da esquerda é sempre assim. É coisa de 15 minutos, eu juro pra você. O pessoal junta todo mundo, tira um monte de foto, faz a gravação do vídeo e pronto. Vai todo mundo embora comer mortadela e coisa e tal. É assim que é a manifestação da esquerda. E é exatamente o que está acontecendo aqui. Você viu pela animação do pessoal ali, coisa e tal. É o sindicalista que o Lula levou, os sindicalistas lá pro encontro com o Biden nos Estados Unidos. Óbvio que foi. E isso daí é o quê? É a volta do imposto sindical. É o que eu falei pra vocês. Por que o STF voltou atrás? O STF já tinha decidido, o Gilmar Mendes já tinha votado contra essa ideia do imposto sindical, da contribuição sindical que eles colocaram lá no final das contas. Já tinha votado contra. Ele voltou atrás, ele mudou. Por quê? Porque eles estavam vivendo esse problema. O governo Lula é um transplante democrático. O STF deu um jeito de fazer um transplante de coração no brasileiro. Então o cara foi colocado lá na presidência e coisa e tal, e agora tem que funcionar. E o que eles estão vendo é que está gerando só rejeição na população brasileira, esse órgão transplantado ali pelo STF. E aí eles têm que dar um jeito de fingir que não, que está tudo bem, que o povo apoia o Lula, que tem gente que gosta do Lula, não sei o quê. Cara, eu não acredito. Eu não acredito que tenha uma pessoa que votou no Lula de verdade. Eu não acredito. Acho que o Lula teve zero voto. Não acredito que tenha uma pessoa que tenha tido coragem de votar num cara, num corrupto como o Lula. Mas enfim, aí eles têm que fingir que a coisa é normal, que a coisa está... Tem apoio pro Lula. O Lula tem apoio. Não é só a Rede Globo que fala. Não é só o Datafolha que fala, não as pessoas também na rua. E aí eles sabem que a única maneira que a esquerda tem agora de fingir que o Lula tem apoio é através dos sindicatos, como sempre fizeram. Sempre foi essa história de você botar lá o pão com mortadela lá do pessoal. Os sindicalistas chamam lá o pessoal do sindicato porque eles não têm utilidade nenhuma, não servem pra nada, não ajudam o trabalhador, não ajudam nada. Pelo menos eles dão força ao político, né? E aí o político agracia eles com o imposto sindical novamente. Então a gente já está vendo aqui rapidamente o pessoal reorganizando os sindicalistas lá e coisa e tal lá em Nova York pra apoiar o Lula, né? E vai por mim, isso daqui é típico. Olha só, o pessoal, todo mundo animado. Cara, eu duvido que isso tenha durado mais do que 15 minutos. Foi o tempo de juntar a galera, gravar o vídeo, tirar as fotos e coisa e tal e pronto. E acabou no final das contas. É isso daí. Esse é o desespero do pessoal. O Lula levou os líderes sindicais lá pra dar esse apoio porque o que está acontecendo com o Lula? Ele está viajando pra caramba, não para aqui no Brasil e o pessoal começou a criticar ele, né? Está todo mundo vendo que ele está torrando dinheiro pra caramba. E ele já esteve na Europa, já esteve num monte de lugar e nunca teve apoio nenhum pra ele, nada, só crítica, né? Aí agora, olha só, foi só voltar o imposto sindical, o pessoal apareceu lá pra apoiar o Lula, cara. Que coisa impressionante, bicho. Parece um reloginho isso, cara. Queria estar errado nesse tipo de coisa, né? Tomara que eu esteja errado com essa minha imaginação aqui, a minha visão dessa coisa, mas não sei não. Eu acho que eu estou certo. Enfim, é isso daí, galera. Já estava esperado que teria esse tipo de manifestação. Agora vai ter mais comum. Você vai ver manifestações agora no Brasil de apoio ao Lula, né? Agora tem o imposto sindical, meu amigo, agora virou festa. Uma pena é que vai ser você, trabalhador, que vai estar pagando por essa brincadeira, né? Mesmo que você goste ou não goste do Lula, você vai estar pagando pra ter lá os pessoal lá brincando ali na frente, ali de fazer protesto a favor do Lula. Não existe, cara. Ninguém é a favor do Lula. Não existe isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.